Porta fez de tudo Me deixa levar Se não tens coragem de dizer que já não dá Eu digo Juro não quero ficar assim Amar da vida só porque é Vos tem que dar hora pra ti É difícil aceitar Que a nossa história acabou Mas melhor assim É melhor assim É difícil aceitar Que a nossa história acabou Mas melhor assim É melhor sem ti É difícil aceitar Que tu já não Estás aqui É difícil aceitar Que tu já não Estás aqui É difícil aceitar Que a nossa história Quatro Portanto, Quatro 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 E sim ao Sr. Degg, muito obrigada por dar suporte à Nova Song Music. A você, obrigado ao Cruz Alto pelo apoio aos meus pais de adultos que me aponham direto e indiretamente. Baixem as músicas da Isa lá, mas estão disponíveis no site da Nova Song Music, www.novasongmusica.com. Obrigada. Obrigada. Assim foi enviando o programa Despertar das Amigas Strong Life TV. Façam mais ou mais essas músicas da Isa lá para produzir, estão disponíveis no site da Nova Song Music, www.novasongmusica.com.br As pessoas podem revelar bem, são muito melhor assim o que elas viram. Muito obrigada a todos que é boa aí, direto para o caminho. Muito obrigada por descobrir.